Nós estamos aqui com o Gustavo Tomazini, ele é proprietário da Academia Esporte Tomazini e vai nos falar sobre aquelas promessas de fim de ano, onde todo mundo comete o pecado da gula e depois resolve emagrecer, manter uma performance melhor e tem que procurar uma academia. Isso realmente acontece, Gustavo? Realmente. No final do ano o pessoal dá uma exagerada na comida, na bebida alcoólica, aumentam alguns quilinhos na balança e aí vem as promessas. Virando o ano, eu vou virar fitness, vou levar uma vida mais saudável, procurar uma atividade física, não só academia, mas uma atividade física que a pessoa tem prazer em realizar. Acontece sim. Me diz o seguinte, qual é o público que procura com maior frequência no início do ano a sua academia? Em questão de sexo, ambos, tanto homem como mulher. Muitos casais procuram a academia. Por que casais? Porque um ajuda o outro, né? Um dia que um tá desmotivado, o outro vai lá e fala, não, vamos pra academia. E nessa de um ajudar o outro, em casa, os dois realizando uma dieta, fica mais fácil. Me diz o seguinte, e quando chega aqui na sua academia e vê essa série de equipamentos, assusta o pessoal ou não? Assusta, o pessoal fala assim, o que eu vou fazer, o que eu tô fazendo aqui? Aí a gente fala, calma, tenha paciência. O começo é difícil, mas tudo se ajeita. O pessoal vai começando fazendo, vê resultado, gosta e depois não sai mais, não abandona mais. Quando eles não conseguem vir na academia, eles falam pra gente que faz falta, sente falta daquilo e muda a visão que eles têm. Todos esses equipamentos, eles têm uma razão de estar aqui. E o iniciante, quando ele vem, ele é tratado de forma diferenciada, né, sim? É, na verdade, não é porque é iniciante que não pode fazer, né, todos esses aparelhos. Na verdade, a gente já inclui o iniciante pra que ele vá aprendendo aos poucos, né, sempre acompanhado de um profissional de educação física, né, pra que não ocorra de se machucar, não tenha nenhuma lesão. E não é porque é iniciante que não pode fazer isso ou fazer aquilo, pode fazer tudo, dentro dos limites de um iniciante. Então quer dizer que a academia está de portas abertas, aguardando essas pessoas que querem realmente uma melhor performance. E isso de que a pessoa vem porque é plano de ano novo, né, ah, é ano novo, vou começar uma vida fitness, hábitos mais saudáveis, isso as pessoas têm que entender que não é só porque é ano novo, isso tem que se manter pra sempre, né, tem que ser, começou agora, não pode desistir, continua pra que sua vida, até o resto da sua vida seja saudável, né. O ano novo é o passo inicial, eles começam devido ao exagero do final do ano, e aí já tem o carnaval agora em fevereiro, o pessoal quer estar bem também pro carnaval, então embala tudo e buscar resultados, corpo maneiro e saúde. Agradeço pela visita, a academia está de portas abertas, tanto pra vocês como pra todo mundo aqui.